Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todos.com Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bom? É o seguinte, tema do vídeo, como armazenar filamento de impressora 3D num ambiente tão úmido como é a terra que eu vivo. Manaus, Amazonas. Pessoal, aqui, umidade do ar, ali não dá para ver, mas o reloginho marca até 90% de umidade do ar. Tu imagina 90% de umidade. Como armazenar filamento de impressora 3D? Essa é a dica. E nós não vamos para o computador e nem para a bancada. Mas, Rodrigo, o que isso tem a ver com eletrônica? Tudo a ver. Haja vista uma impressora 3D, seja toda ela dependente de uma placa eletrônica, várias placas eletrônicas algumas vezes, motores de passo, e por aí vai. Então, como fazer com que a gente tenha um filamento ainda de qualidade, depois que a gente abre, tira ele do plástico a vácuo e tal, e deixa aqui, por exemplo, em Manaus, Amazonas, ou a terra tua aí, onde é muito seco, tá? Mas mais eu... esse vídeo é mais para aquela terra que o filamento absorve umidade. ABS, tá? É um tipo de filamento que absorve muitíssima umidade, pessoal. Ao ponto de eu já ver, já vi, na verdade, quando você vai imprimir, deixa o filamento exposto, tá? Depois tu vai imprimir, chega a sair bolinha, como se estivesse explodindo bolha d'água no filamento, porque o bico está a 240 graus Celsius. Imagina passar algo meio unidecido por ali. Então, pessoal, a dica está aqui do meu lado. Diretora, dá um take aí, ó, pega para o pessoal ver. Eu coloquei aqui, pessoal, já, para vocês verem. Rodrigo, o que é isso, cara? Vocês estão vendo? Tenho dois, vamos dizer, containers, dois depósitos, né? Dois topware gigantes, tá? Onde um eu guardo aqui PLA, o outro eu guardo ABS e outros filamentos também, mas não é porque um é PLA, o outro ABS ou PETG, não. É porque eu não tenho dois desses, então comprei um menor, justamente por ser mais barato. Mas o X da questão. Eu quero mostrar uma besteira que eu estou fazendo. Eu já fiz agora de propósito, porque eu recebi um filamento super bom, tá? Da 3D Fila, recomendo o filamento 3D Fila, tá aqui. Parabéns aí a equipe 3D Fila, representada lá é o Sr. Wesley, companhia, pessoal de vendas. Filamentos de altíssima qualidade, pessoal. Eu recomendo. E por sinal, em breve, nós aqui em Manaus, Amazonas, teremos filamentos 3D Fila, muito em breve, hein? Para poder oferecer a vocês aqui o público Manaura, principalmente o público do Norte, por um preço acessível e por um frete sem comparação. Por bem, mas o que eu quero dizer? Rodrigo, tu vai guardar com essa caixa de papelão? É aí que tá. Não, o ideal é que não. Mas eu posso? Pode, claro que você pode. Você pode o que você quiser. E como minimizar os efeitos, tá? Da umidade nos nossos filamentos com a caixa de papelão ou sem a caixa de papelão. Porque esse aqui tem uma vantagem, ó. Vocês veem que o filamento vem muito bem embalado, ó. Ok? Tá lacrado. Mas agora, já a primeira dica. Diretora, vamos tentar pescar aqui, porque a própria 3D Fila já manda dentro do filamento, assim como outros fabricantes também, mas isso aqui é muito especial. Pessoal, ó. Tem sílica gel já, ó. A primeira dica. Sílica gel para absorver umidade, tá? Então, beleza. Agora, a dica principal é, primeiro de tudo, Chegou o nosso filamento. Tira ele da caixa. De novo. Tirei. Beleza. Tá aí. Não precisamos da caixa de papelão. Então, nosso filamento. Chegou. Tenha um depósito desse o mais vedado possível, pessoal. Melhor de todos. Esse aqui não é tão bom, ó, porque ele fica meio aberto. Mas o que vede o máximo possível, a máxima vedação interior com exterior. A gente abre o nosso depósito. Tá? E o que a gente faz? Vejam vocês aqui também, ó. Filamentos que vêm soltos. Sílica gel dentro. Isso aqui eu que coloquei. Eu coloquei. Eles vêm soltos mesmo. Então, eu coloquei num saco, num ziplock. E coloquei aqui sílica gel. Tá? E resultado, pessoal. Colocamos os filamentos. Da melhor maneira possível. Dentro do nosso depósito. Tá. Tá aí. Coloca. Se possível, se você tiver por aí. Se não, você compra. Isso aqui é barato, ó. Tô pegando aqui. Mais sílica gel. Ok? Joga aqui dentro. Salpica aí dentro. Tem um monte. Tá? E mais o quê? Dica de ouro. Vejam vocês. Aqueles antimofo que vende em supermercado, ó. Independente da marca. Antimofo, ó. Esse aqui já tá criando água dentro. Não sei se dá pra ver. Mas já tá criando água dentro, pessoal. Ele vem com umas bolinhas. Mas já tá meio aguado dentro. E isso significa o quê? Que ele tá absorvendo a umidade. Então, a gente utiliza esses antimofos. Utilizados em guarda-roupa e por aí vai. Armários. Pra tirar a umidade. Então, eu vou. Posiciono os antimofos aqui dentro desse depósito. Tá? E fecho o depósito. E aí, Rodrigo? O que que acontece? O antimofo vai durar pra sempre, pessoal? Não vai. Então, o que a gente precisa ficar sempre de olho é. Se não acabar os filamentos ou acabando, o antimofo uma hora vai pro Beleléu. Quando ele ficar totalmente cheio d'água, essa caixinha, a gente tem que jogar fora e comprar um novo. Quanto tempo dura? 45 dias. Um mês, 45 dias aí. Dependendo de quanto você abre. E dependendo também de qual é a vedação da sua caixa. Quanto melhor a vedação, mais tempo vai durar o antimofo. Menor a vedação, menor tempo de duração do antimofo. Tá? E isso vale também para essa caixa aqui de baixo. Onde a gente tem outros filamentos. Vocês veem que aqui eu já fiz direitinho. Os filamentos já estão apenas nos seus respectivos plásticos. Tá? E temos aí filamentos. Esse aqui, 3D Fila também, um PLA. É PLA esse? É. É um PETG. Tá? Esse é um PETG da 3D Fila, pessoal. Ó, a vácuo. Esse embalado a vácuo ainda. O que melhora ainda mais, ó. Um PETG 3D Fila. Show de bola. Um verde... Esse é um verde metalizado. Então, ó. A gente simplesmente faz o quê? Mostra aqui de cima, diretora, para o pessoal ver. Por favor. Vejam vocês, pessoal. Ó. Aqui, eu ainda tenho... Esse aqui tá lacradinho, ó. As bolinhas estão soltas, ó. Tá lacrado. Tá com papel de alumínio. Agora, esse aqui, não. Vejam. Já tirei. Já tá só com aquele filtro. E olha aqui dentro. Diretora, vê se dá pra ver. Ó. Ó a água. Já tá criando água. E fora aqui, ó. Que eu salpiquei por aqui, pessoal. Ó. O silica gel. Para guardar. Para manter a umidade, a qualidade dos filamentos. Rodrigo, o que acontece? O ABS, por exemplo, ele absorve muita umidade. Tá? O PETG... O PETG não, o P, não. O PLA, que a gente usa bastante também. Se ele não ficar protegido, se você deixar o relento, inclusive nas terras do norte aqui. Quando você pegar teu PLA, se tu chegar nele e fizer assim, ó. E ele quebrar, muito cuidado. Eu recomendo não utilizar. Por quê? Já aconteceu comigo. O PLA ficou ali na estante, 15 dias, um mês e tal. Falei, ah, aqui é muito úmido, você não vai estragar. Resultado. Botei na impressora. Quando eu vejo, pessoal, quebrou. Porque a extrusora faz força, né? Ela puxa do carretel. Resultado. Puxou. Aí o filamento vem e faz assim. Ele quebrou. Então, uma hora ia falhar a impressão e eu tive que tirar esse filamento, substituir. Por isso, também não recomendo os filamentos que vêm naquele carretel sem carretel. Sempre recomendo o filamento que venha com carretel de plástico. Caso contrário, resolva. Tem a solução caseira aí. Tem um vídeo no canal já, onde a gente fez em casa e imprimiu na nossa impressora 3D um carretel para quando a gente ganha filamento teste, para quando a gente compra filamento que vem sem o carretel. Então, pessoal, a dica que fica é essa. Guarde o filamento de vocês sempre em saco plástico, zip lock, utilize silica gel. Silica gel. E utilize o antimofo. Botando aí dentro de um depósito com o antimofo. Fica de olho no antimofo. Quando criar muita água, joga ele fora, bota para o novo. E vocês vão ver. Depois vem aqui no vídeo, dá o feedback. E vocês vão ver na prática como o filamento mantém a sua textura e qualidade 100%. É isso aí. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa teu gostei. E, pessoal, fiquem com Deus. Agora, para finalizar o vídeo, sei que tem gente aí já falando, recebeu e-mails e tal. Vejam vocês que legal. Mostra aí, diretora. O que é isso aí? Suporte para rolo de solda. Um cobix aqui, um outro solder aqui. Esse bem fininho, esse aqui um pouco mais grosso. Pessoal, o pessoal anda perguntando aí no Instagram. Arroba Instagram. Arroba Eletrônica para todo o Brasil. São mais de 15 mil seguidores lá. Nesse momento, acho que já passou disso. E estão perguntando. Rodrigo, e aí? Quanto é? Você faz? Faço até com o teu nome escrito aí, se for o caso. A gente modelou a peça. Modela a peça. E resultado? Isso aqui eu acho que está R$39,00, né, diretora? Algo assim. Então, pessoal. Não sei o preço exato. Agora a gente tem uma tabela. Mas, precisou de impressão 3D? Se você quer colocar uma parada bacana aí na tua bancada, que não foi comprada aí no comércio, algo mais personalizado, totalmente seu, pode falar com a gente aqui. Eletrônica para todos. Fiquem com Deus e um abraço. Até a próxima. Tchau. Audiojungle. Audiojungle.